Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês, desculpa aí os estralos, foi minha cadeira, tá uma, olha só, uma beleza. Galera, já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque mais uma vez eu fiz a proeza, a burrice, a demência de gravar o vídeo totalmente sem áudio. Mas, vamos lá, sem reclamações, adiantar o que é pra ser feito, né? Galera, hoje eu vou trazer uma coisinha legal que o menino Tyrone achou, beleza? Então, agradecimentos a ele, aqui eu só vou mostrar a vocês como é que vocês utilizam, tá? Então, galera, sabe quando você tá assistindo uma live e você vê aquela mira aqui, a crosshair lá, a mirazinha diferente do cara e você sempre quis saber como é que faz? Então, a gente sabe que a gente tem algumas opções aqui em configurações de jogo, entre a padrão, que é aquela do CS que quando você atira ela abre e etc e tal, estática padrão, não lembra como é, a clássica, que é aquela lá do 1.6, a dinâmica clássica e a estática clássica, beleza? Mas aí, nenhuma dessas crosshairs é a que você quer, né? Então, o Tyrone achou um, como é que eu posso dizer, é um aplicativo pro CS lá na comunidade, na comunidade não, desculpa, na oficina do CS, tá? Quem não sabe, a Steam tem esse negócio de os jogos da Valve e outros jogos terem a oficina pra você poder baixar os mods e baixar aplicativos pra melhorar o jogo de uma forma que não é hack, tá? Então, depois, o link vai tá aqui na descrição, tá? Infelizmente eu não tenho como mostrar pra vocês como é que vocês vão lá e botam pra baixar. Mas é simples, você vai lá na oficina do CS e vai ter lá pra inscrever-se, tá? Se vocês não quiserem ir pelo link, vocês quiserem ir lá no Counter-Strike oficina e procurarem pelo nome, o nome é esse aqui, ó, Crashs Crosshair Generator V2, tá? Pode botar isso lá no pesquisar que você vai encontrar esse aplicativo, beleza? Vamos botar aqui pra começar, tá? E eu explico melhor Quando o Servidor, né? Porque ele cria um servidor local, entrar, beleza? Voltamos aqui, aqui vocês podem escolher qualquer onda da Terrorista ou Contra-Terrorista, tá? Deixa eu diminuir o API do mouse aqui porque tá muito rápido E chegando aqui, você se dá de cara com esse local, né? No qual você pode fazer a sua mira Como eu disse lá, a mira do CS padrão que vem é essa aqui Tá certo? Ela pode vir com o Target On ou Off, né? Que é o que indica se é inimigo ou se é amigo Como você pode ver aqui, ó, quando é amigo fica esse xzinho Quando é inimigo aparece o nome do inimigo, tá? E aqui em cima vocês podem escolher outros tipos de mira, tá? Vocês só vão atirando aqui e vocês vão escolhendo os tipos de mira Se a gente escolhe, por exemplo, essa mira aqui Deixa eu ver uma mira estática, tá? Essa mira aqui, tá? Vocês podem escolher aqui, ó, é o tamanho da mira, tá? Vocês vão escolher aqui, ó, vocês aumentam meio, um, dois Vocês podem ver que a mira cresce, né? De acordo com o que vocês aumentam Com a necessidade pra que vocês... Vou deixar ela grande assim só pra vocês verem, tá? Isso aqui é a... Vamos dizer aqui, a gordura das linhas, né? É o quão ela fica grossa, né? Você pode escolher aqui Tá? Deixa eu botar aqui zero Vou deixar zero mesmo Deixa eu botar esse tamanho aqui pra zero também Eita, caralho! Zero não Zero é do mal Deixar aqui Tá bom Tá, beleza Tá? O gap, galera É a distância que ela tem em relação ao meio, tá? Ou seja Ó, ela vai aumentando aqui O meio fica maior, tá? Aqui, ó Você pode vir aqui, você pode diminuir Inclusive, pode até fechar a mira Outline, galera É se a mira vai ter bordas Então, eu vou botar aqui um Vocês podem ver que ela tem bordas E eu posso aumentar essas bordas aqui Tá? Vocês podem ver A minha mira tá ficando horrível O alfa, galera É... Acredito eu que seja O quão ela pode ficar visível Invisível, tá? Ela, inclusive, chega a sumir Então, se você fizer isso aqui, ó Sumiu Clica em 255 Que você volta E o dot, galera É pra... Não vai dar pra ver o dot Se eu tiver assim, né? Deixa eu distanciar isso aqui Beleza É... O dot, galera É aquele pontinho Que fica aqui no meio da mira, tá? Vocês escolhem se ele fica um Ou se ele fica um off Então, de acordo aqui É só dar um tiro Fica um pontinho Um outro tiro Fica sem um pontinho Beleza? Dynamic gap Eu não sei o que é isso, galera Eu acredito que isso aqui Seja... A mira muda de acordo com a arma Que você pega Deixa eu ver aqui Sim, é... É... Exato Se você deixa desligado A mira Então, fica aí a critério de vocês, tá? Vocês podem ver aqui, ó Quando eu puxo a Glock Ela aumenta um pouquinho Quando eu puxo a SG Ela diminui um pouquinho Então, vocês escolhem aí O que é que vocês acham melhor, tá? Aqui a gente vai vir... E aqui vocês podem escolher Como eu disse a vocês, né? Aqui, ó... Isso aqui é besteira, tá? Isso aqui é só pra você mudar o fundo aqui Pra você se basear Aqui, galera Vocês vão escolher a cor Beleza? Que vocês vão... Ter na mira de vocês, tá? Todas as cores aí Atira uma vez Ela fica da cor que você quer Beleza? Então... A parte de cor já foi Então, vamos vir aqui pra este quadro Isso aqui, galera Eu juro a vocês Que eu ainda não sei o que é, tá? E olha que... Eu já... Mexi bastante Aqui, galera É... Pra galera que assiste competitivo E ver o pessoal jogando E tudo mais É Fnatic aqui No caso Uma das mais conhecidas E tudo mais A Cloud9 A Navi Vocês sempre veem O pessoal Os competidores Jogando com uma mira Que vocês também Queriam utilizar essa mira Por exemplo Vamos pegar aqui A mira do Krims Da Fnatic Tá? Vocês só dão um tiro E escolhem a mira Ah, vou quer Não quero Quero a do Pronex Tá aqui E assim por diante Com outra Qualquer mira Aqui no outro lado Você tem os outros times Tá? Da Renegades Da Kingway É Da Kingway Meu Deus É É É a Kingway Mesmo Tá? Enfim Tá Aqui tem As miras Dos caras Do competitivo Tá? Da galera Dos principais competitivos Aqui galera Vocês vão encontrar A mira Feita Algumas miras Até um tanto Quanto interessante Feita por outros Outras pessoas Que fizeram Aqui A mira No generator No generator Então aqui Você vai poder escolher A mira Que você quer Aqui ó Essa mira aqui É bem aquela Mira normal Do CS Que você sempre Tem né Só que Com outra cor E aqui Vocês vão escolhendo Inclusive tem pontinho Aí Pra quem gosta De mira de pontinho Coisa do tipo Aqui ó Tá? Acho que a mira Mais estranha Que tem aqui É essa Boa sorte aí Quem quiser utilizar ela Eu sinceramente Não utilizaria Tá? Eu acredite Eu utilizaria Esse pontinho Rosa aqui Mas eu não utilizaria Aquele negócio Tampando Praticamente A tela Toda Tá? Ah Aí você vem aqui Escolhe a mira Que você quer Né? Óbvio Ou então você faz A sua própria mira Aqui E você vem aqui Pra o teste Beleza? No teste aqui Galera É assim que você entra Você vai ver os bots Né? Aqui pra você testar E aqui na esquerda Vocês vão ter Esse painel Em branco Tá? Que é pra vocês Atirarem E ver como A arma se comporta Com Com a mira Galera Não sei se ainda Dá pra escutar Tá? Desculpa aí A demora Foi que simplesmente Passou um carro Na rua Aqui anunciando pizza E por que Não sei por que Caralhos Os caras botam Um carro alto Demônio Como se eu Fosse me obrigar A fazer comprar pizza Na pizzaria Deles Então como eu tava dizendo Galera Aqui você tem um painel Em branco Que vocês podem Atirar aqui E ver como é que A arma se comporta E sempre que o painel Ficar sujo demais Você dá um tirozinho Ali Da clear E aqui Fica em branco Você pode voltar Aqui Você pode escolher Uma outra mira Ali Você pode voltar E testar Mais uma vez Beleza Aqui galera É só o background Do que Onde os bots Estão Vocês podem Mexer aqui E aqui Vocês vão ter Alguns bots No caso aqui Deles Então E lembrando aqui Essa galera Que tá lá Do fundo Eles não são bots Então nem adianta Atirar neles Mas é isso aí Vocês Vem Vocês testam a mira A mira Que for melhor Pra vocês Tá E Como vocês podem ver Sou ruim pra caralho E Depois que vocês Escolherem a mira Que vocês querem Vocês vão vir aqui Vão dar continue Tá certo E vão salvar A mira Nessa Coluna Da esquerda Tá Na da direita Você vai dar loadout Por exemplo É Eu quero essa mira aqui Eu vou salvar ela Salvei Tá Aí eu vim aqui E quero Essa mira Não Azul não Pra não confundir Vamos pegar essa roxinha Aqui E eu quero essa mira aqui E eu salvo ela aqui No 3 Certo E vou escolher uma outra Aqui Vou pegar essa aqui E vou salvar Aqui Sempre que eu quiser Dar um load Um load Na Que eu salvei Eu venho aqui Ó E Saio pegando As que Eu Que eu Que eu botei pra jogar Tá Que eu salvei Aqui na coluna Da esquerda Na da direita Vocês vão Pegar ela normal Se vocês clicam aqui Em default Vocês vão voltar Pra mira padrão Tá Aqui tá Pré selecionado Lá no menu Do Counter Strike E no restaurante Crosshair É a mira que você Começou quando você Entrou aqui No caso Eu tô utilizando Essa mira Aqui Eu não lembro De quem ela é Mas é de alguém Da Fnatic É É do primeiro aqui Eu não sei falar esse nome Na verdade Sei sim O Lothmeister E Eu tô Não Não é a dele É de outro cara Enfim É whatever Tá Vocês escolhem ali Salvam aqui E As que vocês quiserem Você deixa salvo Aqui E Chakras Hair Galera Isso aqui É Como você fazer Essa mira No console Se você não quiser Tá Então Fica aí Ah galera Na primeira vez Que eu tava gravando Esse vídeo Eu escrevi aqui Exit E eu fechei o jogo E deu merda Então Se vocês entrarem Aí no console Vai aqui no x E fecha Tá Beleza Vem aqui Salva Tá salvo Escolhe aqui A cor Bom Qualquer dúvida Nos comentários Eu vou tentar Responder vocês Beleza Agradecimentos Ao Tyrone Que descobriu Aqui esse aplicativo E Qualquer coisa É nóis E tchau E tchau Valeu Falou E se curtiu o vídeo Dá aquele curtir Se não é inscrito Se inscreve E todo aquele Mimimi Que você já sabe Beleza Aquele abraço Valeu Falou E eu fui Galera Dá uma olhadinha Nos outros dois vídeos Aqui tá Os vídeos anteriores Do canal Aquele abraço E eu fui